Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desinstalar o aplicativo daqui no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desinstalar o aplicativo daqui e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar o aplicativo daqui. Está em ordem, está aqui embaixo, está logo aqui, eu clico e aí gente eu venho aqui embaixo em desinstalar, eu clico e aí ele vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui embaixo no canto direito em ok. Vou cancelar só para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo daqui, vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo daqui e venho aqui no canto direito neste X, eu clico e aí ele vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui embaixo no canto direito em ok. E aí vai aparecer a mensagem de aplicativo, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!